Música Olá! No Nação de Hoje continuamos a conhecer a raiz de alguns rituais da cultura yorubá que nossos ancestrais trouxeram para o Brasil. No segundo programa em que apresentamos o documentário do grupo de dança Ibeji sobre religiões de matriz africana, seguimos mostrando como alguns orixás são saudados lá na África e aqui no Brasil. Música 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 Nesse dia a gente leva a oferenda, né, leva várias coisas doces, né, belas, rosas, né, a comida do que ela pede mesmo, né, a gente leva para o mar, né, e faz essa oferenda lá para ela, né. Música 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 A gente tem vários tipos de Egun Vim. Temos Egun Olojá, temos Egun Olodê, temos Egun Geledé, temos Egun Igunu, temos Eio. Temos vários tipos de Egun Vim. E nisso a gente fez uma oração, um ritual lá no mercado público com Egun Olojá. Egun Vim. Egun Vim. Antes deles saírem, eles fazem ritual deles no Iguigbalé. Egun Iguigbalé é o local que tem o Iguigbalé, que a gente faz os nossos rituais lá. Iguigbalé é o jeito de fazer aniversário, comemorar aniversário dos aqueles que já faleceram. Tipo uma lembrança para aqueles que já foram. Então, quando essa pessoa escolhida por Ipá veste essa roupa, ele não vai ser, não será a mesma pessoa. Ele veste aquele espírito naquela pessoa. Então, durante isso, essa pessoa faz coisas sobrenaturais. Ele dança, ele pula, ele faz várias coisas sobrenaturais. Muitas vezes, ele não sabe o que aconteceu durante essa dança toda. Abenem olorí, ó, é Sheba Babá Rô. É mamá, xafo, djúdi, 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 é Sheba Babá Rô. O MEDEO é o Ipungui que representa, né, que é o Menejá, as nossas mães. Ele mostra a importância das mulheres na sociedade, no mundo. O jeito que as mulheres cuidam do seu filho, né, a dança da liberdade que eles têm depois que têm um filho, né, o jeito que eles sentem como uma mãe. Ele mostra tudo pela beleza, né, outra beleza dela, né, dançando pela aldeia. Abenem olorí, ó, é Sheba Babá Rô. O M Dee, né. Mô, Geli Dê. Mô, Geli Dê. Mô, Geli Dê. Mô, Geli Dê. Que eles saem nos festivais, nos eventos importantes na aldeia, né, e algumas comemorações pelas mulheres. Como o nascimento de um bebê, a festa de nomear uma filha ou um filho na aldeia, né, a abertura de uma casa para uma mulher. Então ela sai e faz comemorar junto com essa mulher. Ela sai mais nos casamentos, nos casamentos não odeia, né, ele mostra, ela faz a dança dele para deixar as pessoas alegrias, né, alegrias, ficarem felizes. Ao ouvir o Guilherme, tu esquece todos os seus problemas e se diverte vendo o jeito que ela mostra a dança dela, é super bonito. A gente vem aqui para justamente acessar uma sabedoria que a senhora tem, que nos livros não tem. Então, por mais a gente pode ler um monte de livros, a gente nunca vai chegar a saber. Todo esse outro conhecimento que tu tem não está nos livros. Por causa é que realmente, eu não vou te dizer que você não tem razão. Porque talvez até as coisas que eu falo para eles, que realmente talvez não tenha essas palavras no livro, porque são coisas assim que eu tiro de dentro de mim. Porque muitas vezes eu digo assim para ele, pode ser a nação que for, tá, oió, jexá, jeje, cabinda, tá, pode ser qual for a nação. Se tu não carregar aquela fé, se tu não carregar aquela confiança, tá, tu não vai adquirir nada, tá, porque não adianta tu simplesmente pensar assim, ah, eu tenho fé. Chegar aqui, botar, tá, botar uma roupa branca, pegar uma cineta e bater a cineta de qualquer jeito. Não, tu tem que simplesmente pegar aquela, botar aquela roupa branca, botar a cineta e bater aquela cineta com o coração. Não é com a mente pedindo, tá, o amor, tá, o dinheiro, sei lá o quê. Não, tu vai pedir, tá, com o coração e tu vai receber daqueles orixá o que tu merece. Não adianta dizer assim, pai, mãe, eu quero um carro zero. Se tu não merecer, não vai chegar em ti. Se tu não lutar por isso, não vai chegar, tá, e se tu não lutar, é porque tu não merece. Dependendo do desenvolvimento de cada pé de um, de cada aparelho que está se desenvolvendo, tá, eles estão se desenvolvendo, tem a gira, tá, e eles vão girar, vão se concentrar, vão firmar a cabeça, vão pongar, vão pedir força. E aí vai vir a intuição, aí eles estão girando, eles giram até quando chegar a entidade se aposta em cada um, tá. Então a entidade se aposta em cada um, dali sai o trabalho do dia do, do dia que é dos orixá. Ou do preto velho, ou do capocco, tá. E cada um tem a sua gira. O preto velho tem a sua gira, o capocco tem a sua gira, tá. Então é assim, aí vai chegando neles. Tem o passe, tem a gira, a incorporação, tem a firmeza de pontos, ele tem que fazer quando chega a ser a posse do orixá, ele tem que se comunicar, e ele tem que se fazer o simba, ele tem que me dizer o que significa cada coisa que ele tá fazendo ali, o simba. E ele tem que saber a guia que ele vai usar. Falando sobre Igugu, né, dizem que aqui faz também o culto Igugu, né, o deixar Igugu que é os falecidos, né, os ancestrais, né, aqueles que já foram, aqui também faz, né. Não, não vou te dizer que tem certas casas que não fazem, tá. Que aquele, é como eu digo assim, cada feitura é uma feitura, tá. E cada um segue aquilo que realmente acha melhor, né. Eu não vou dizer assim que eu não saiba fazer alguma coisa desse tipo, mas eu não gosto. Eu não gosto, eu acho assim que no momento que aconteceu alguma coisa, que tu tenha que fazer algum arissum na casa, tu fez na casa pra... Porque é o ritual que tu tens que completar aquilo ali após a morte. E simplesmente tu fez nos locais que tem que fazer e deu. Tu não fica chamando nem praticando aquela feitura ali. Eu penso assim, eu não faço. Mas nesse caso, não tem uma festa para os, tipo, homenagem na casa? Tem. Tem, tem um... Por isso que eu te digo, eu aqui não faço, tá. Eu sei que durante todas as casas que são de cabina, tá, que eu sei que faz mesmo, é em Porto Alegre, o Cleão do Oxalá. Né. Agora, como ele faz lá, eu também não posso te dizer, porque eu não sei. Mãe, posso fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria saber o que vocês compreendem por Ebum, porque a gente, é... Não, não. Pelo... É, pela convivência, assim, com o Edu, e o que ele traz, como nós somos um grupo de dança e cultura, a gente estuda, vai aprendendo a cultura, né, e trabalha com a dança e com a música. Mas, assim, eu particularmente percebo, eu acho que outras pessoas também, de que existe compreensões diferenciadas sobre o que que é o Ebum, o Ebum. O Edu nos trouxe um pouco, assim, de uma realidade do que que significa isso. mas, pelo convívio também com outras pessoas de outros grupos religiosos, ou outras casas, eu tenho a impressão de que as compreensões são diferentes, né? Por exemplo, a gente fez uma apresentação, um trabalho no mercado público em Porto Alegre, algumas semanas atrás, de um Ebum, que o Edu nos trouxe, que esse Ebum, ele sai no mercado mesmo, lá na Nigéria, nas cidades, e a gente percebeu que as pessoas tinham uma compreensão diferente daquilo, com um certo receio, com um medo, como se aquilo trouxesse alguma coisa, talvez, até de ruim. Então, por isso que eu lhe pergunto, qual que é a compreensão que se tem do que que é o Ebum? Porque parece que existe uma diferença. É, eu não vou te dizer assim, eu, Regiane, tá? Não vou te dizer assim, que eu não faço uma diferença. Eu faço, tá? Porque, pela feitura, porque tu faz uma feitura de um aburido, de um apronte, de uma maneira. E para Ebum é outra. Então, todos nós que temos dentro da religião, a gente já fica oprimido no momento que tu tem que pensar em fazer aquilo ali. E eu, Regiane, pensa assim, no momento que é um Ebum, tu tem que fazer para que aquele Ebum fique no lugar dele. E não venha, tu vá chamar ele para ele vir dançar, tá? Porque no momento que tu tá com o Ebum solto, o Ebum pode se revoltar, tá? Se apossar. tu entende? Então, no momento assim, que tu faz aquele ritual para Ebum, tu tá fazendo para que aquele Ebum fique no lugarzinho dele descansando. Eu penso assim, né? E é o que é feito dentro da minha casa e é o que eu passo para a minha família religiosa. Tá? Uma vez por ano, duas vezes por ano, se necessário for, tu vai voltar a fazer aquele ritual para Ebum. Aí tu não pode fazer, no caso assim, para um Ebum só. Aí tu tem que fazer para todos aqueles Ebum que passaram na casa. Tu entende? o Ebum O Grupo Verde sempre faz uma divulgação de uma coisa muito importante para a nossa cultura de Urubá, para qualquer cultura, que é amor. A gente divulga amor e paz. Através disso, a gente tem uma história que conta como era a África antes da escravidão e como a gente está agora, depois da escravidão. Com isso, a gente foi lá em Pilotas, mostrando essa história lá na rotatória, a Pilotas. A gente mostrou como era antes da escravidão. Olá! Bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Fiarami, conto a história dos nossos ancestrais. e como eles foram arrastados, alguns 400 anos atrás, de continente africano para a América, levando com eles várias riquezas, que hoje enxergamos a boa parte deles aqui no Brasil, através da música, através da cultura, e entre outros. Depois da escravidão, o que temos, o que os africanos têm para oferecer, o que a gente consegue fazer, o máximo que a gente consegue fazer é divulgar o amor. Todos abraçados? Não adianta, se for negro, branco, qualquer cor que seja a pessoa. Amor, é o que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Não julga pela esperança, não julga pelo jeito que a pessoa fala. Pois dentro do amor, temos liberdade, dentro do amor, temos saúde, temos tudo o que a gente quer. Então, essa história, ele mostra um pouco, como aconteceu tudo isso. E como a gente está gritando, em fé, em fé, a gente está chorando, cantando, que em fé, é o que a gente tem que colocar em primeiro lugar, amor. É isso que a história conta. 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 Amém. Amém. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, vamos conhecer as diferentes nações do Batuque, religião que nasceu e é praticada aqui no Rio Grande do Sul. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti